Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos de volta com a nossa série do Need for Speed Monster Wanted Eu não sei que episódio a gente está, como sempre, mas dessa vez tem um motivo É porque tem mais de uma semana que eu não gravo vídeos desse jogo aqui pra vocês, né? Nem de nada, né? Tem uma semana que eu não gravo vídeos de nada Só eu gravei o vídeo de ontem rapidinho pra avisar pra vocês que eu voltei de viagem, né? Então estamos aqui com Monster Wanted Não sei que episódio está, nem lembro onde que a gente parou Pelo visto a gente já completou as corridas aqui Falta só uma, cara, falta só essa aqui e as polícias Beleza, então a gente vai fazer isso aqui Nossa galera, eu viajei lá pra casa da minha avó, na minha outra cidade, cara E lá na casa da minha avó não tem computador, não tem internet, não tem nada, né, cara? Aí tipo, eu, lógico que eu levei o meu notebook, né? Eu não ia ficar sem PC Mas não tem internet, então como é que eu ia usar o computador sem internet, né, velho? O máximo que eu podia fazer no meu computador é jogar alguns jogos que eu tinha nele, né? Não tinha muitos jogos, eu só tinha os jogos da minha Steam E não tinha internet, cara, eu fiquei uma semana sem olhar o canal Literalmente não entrei no meu Facebook, não entrei em nada, cara Fiquei literalmente uma semana fora do mundo Porque ficar sem internet hoje em dia, cara, é como se você estivesse fora do planeta, né, cara? Então, fiquei uma semana aí fora do mundo Sem contato com a luz externa, né? Fiquei praticamente dentro de uma caverna Sem internet E, cara, quando eu cheguei, tinha muito comentário, cara Até eu já expliquei isso no vídeo de ontem, né? Mas eu tô explicando de novo Caso vocês não tenham visto o vídeo de ontem Eu vou estar explicando agora pra vocês Então, eu cheguei, tinha muito comentário, velho E a caixa de mensagens do YouTube Não é uma coisa organizada Porque pra quem você não sabe quando... Ai, velho, eu tava explicando que eu perdi o concentração Caso você não saiba que quem tem canal Quando você recebe um comentário novo no canal Aparece no canto esquerdo da página inicial do YouTube Novos comentários E, tipo, o número de comentários que tem novos, né? Mas, no caso, não é o número de comentários que você tem É o número de comentários em vídeo Por exemplo, eu recebi comentários em dois vídeos diferentes Você vai aparecer, sei lá, dois Que são, no caso, dois vídeos diferentes, né? Só que nesses dois vídeos diferentes Eu recebi várias mensagens, cara No caso, foram 22 vídeos diferentes Que eu recebi comentários, no caso E, tipo, como é muito atrapalhado Não deu pra me responder nada, cara Que eu fiquei bem confuso na hora Então, se você tiver comentado alguma coisa importante Perguntado alguma coisa importante Que você quer a resposta mesmo Me pergunta de novo, cara Vai lá no vídeo que você perguntou E pergunta de novo Porque aí, agora, com certeza, eu vou responder Porque não deu mesmo, galera Eu gosto de responder todos os comentários Claro, os comentários que são importantes De responder aquelas perguntas Que eu sei que tá com dúvida mesmo Ou que agradece o canal Eu gosto sempre de dar uma olhada nos comentários E, infelizmente, não deu, cara Porque tava muito atrapalhado mesmo Os comentários Então, por favor Quem quiser aí de novo Comenta aí E olha só a velocidade Que o nosso carro tá, cara Olha a diferença Se a gente tivesse com um ponto aqui A gente não tava nem A uns 260 Então, vamos tentar bater o top 5 Aí, nosso carro tá fazendo 336, galera Ó, top speed dele 336 Conseguimos estourar a velocidade dele, velho Olha, até fugimos da polícia, cara Que que é isso? Não, nosso carro tá correndo demais, velho 336, nem tudo tunado ele tá ainda Tá faltando, aliás, muita coisa Pra ele ficar tudo tunado, velho Caralho, tá correndo muito, velho Quero ver o nosso carro RGT, galera Não, esperem só chegar a mais um final da série Vocês vão ver, velho O carro RGT vai tá cuspindo fogo Vai tá tudo no máximo E se a todos os bônus que eu tava conseguindo Desde os 2, os primeiros chefões Eu vou usar tudo no carro RGT, velho Você vai ver aqui que é um carrinho bom Aí sim, aí sim Agora a gente já pode Opa Eu sempre aperto errado aqui essa hora Beleza, então aqui A gente já tá fugindo da polícia, né Tem uns milistones ali pra gente fazer Vou aproveitar, a gente já fez um Que é despistar a polícia em menos tempo Então agora vamos lá procurar a polícia Pra gente fazer o resto, né Já tem ela aqui na nossa frente Vamos aproveitar, então O ruim é que ela tá level 1 ainda Ou seja, vai vir Olha ali, já destruí Que que é isso, cara? Eu já destruí sem fazer nada O ruim é que esses Rondas Civics level 1, hein Que é um saco, cara Porque eles são muito lentos Então ali, olha só a burrice Olha o que eu falo pra vocês da burrice artificial Olha o que eu falo pra vocês da burrice artificial O cara me viu Ele me viu e entrou aqui dentro, cara Fala se não Se não um bicho burro Tem que ser muito burro Olha isso Eu tô que burro Seu jumento Seu bosta Vem cá É atrás de mim Olha só, velho A burrice do jogo, cara Tem hora que a inteligência artificial Parece que desliga, cara Porque não tem condição um negócio desse Pelo jeito eu vou ter que fazer muito tempo, velho Essa polícia Porque eu tenho que percorrer 6 barreiras Eu tenho que passar por 6 barreiras E como vocês já viram aí As barreiras só vem no level 3 de polícia, né Que é o GTO Então No mínimo vai ser 10 minutos de perseguição Isso aqui, cara No mínimo Mas beleza Acho que vocês gostam, né Tinha gente aí que pediu pra me fazer Eu cheguei a 200 vídeos recentemente, né Tinha um pessoal aí falando pra me fazer um episódio De Niche Far Speed especial De 30 minutos, cara E eu até podia ter feito, velho Eu podia ter feito Mas na hora que eu li esses comentários pedindo, cara Eu já tinha feito aquele vídeo de 200 especial Aí depois que eu li esse comentário Eu pensei Eu podia ter feito o episódio de mais ou menos uma hora Assim, meia hora de Monster Hunter E de meia hora de Underground 2 Embutido num vídeo só, cara Nossa Pena que eu não li esse comentário a tempo, velho Mas tranquilo Acho que ficou bacana também O vídeo especial lá de 200, né Foi bom pra relembrar o canal aí, né Então Não tenho que chorar não, né, galera Mas não vai faltar oportunidade Tem várias datas aí pra comemorar no canal, né Então aqui vamos fugir do... Essa aqui que tá pegando fogo Já tá me dando angonia, velho Olha, ela mesmo se fodeu Olha isso, velho Não Que que é isso, cara Não tem condição É muito burro Ali, olha Quase que eu despisto Beleza que já tá chegando Os Honda Civic preto, né Level 2 de polícia Que são um pouco melhores Mesmo assim São ruinsinhos ainda São meio fáceis, né De despistar ainda Mas é bem melhor Olha, que que é isso? Que que eu tenho... Ah, não Trocou o level de polícia Por isso que aquela ali fugiu Agora são os pretos, né A gente tem um Milestone Que a gente tem que bater em cada polícia A gente já bateu em 5 Precisa ir de 12 Esse Milestone aí Que a gente tem que... Aí, beleza, galera Já veio uma barreira Então a gente tem um Milestone Ele tem que conseguir 30 mil de prêmio, né Então ok A gente já conseguiu aqui 500 desse negócio Vou voltar na barreira Pra conseguir mais pontos De destruir polícia, né Porque essas barreiras São muito fáceis De destruir polícia Mais uma polícia Que a gente destruiu Eu acho Não, essa aí não chegou a destruir Não, mas eu volto lá Destruo ela Não tem problema Meu computador Vocês podem ver Tá dando umas travadinhas, né Computador é sim, cara É impressionante E bate mais uma Aí, essa aí foi pro saco Então beleza Aqui a barreira A gente já destruiu Tudo que tinha nela Vamos virar aqui Vamos prosseguir A gente já tem Quase 3 minutos de perseguição Já tem outra barreira, cara Graças a Deus Esse episódio Não vai ser tão chato Assim De pegar os milistones Da polícia Como eu achei Ai, eu vou ser preso Quase, velho Eu tava bobeando aqui Quase que eu sou preso Imagina, cara Tanto tipo Eu ia ficar muito puto, cara Na moral Eu ia ficar louco Porque eles vão destruindo As outras polícias aqui Enquanto não vem tanta polícia Atrás da gente, né A gente já tá quase conseguindo O milistone De impostar nas polícias Causar dano, no caso, né Ali a gente já conseguiu Mais uma Destruir mais uma Aí Mais uma Nossa, que cagada, velho Fudeu Eu vou ter que sair daqui Senão vai acabar me prendendo Eu vou ficar mais puto, cara Aí Ô, geló Você viu, né De curso que foi pra virar o carro Meu Deus, velho Nossa, mas eu tava com muita saudade, galera De gravar pra vocês Os vídeos de Need for Speed, cara Uma semana Pode parecer pouco Mas não é, cara Faz muita falta Eu que já tô Eu que tava acostumado a gravar Todo dia, assim Em vídeos pra vocês, velho Fez muita falta pra mim Caralho, velho Muita falta mesmo Não esperava que ia fazer tanta falta Assim Pode dar trabalho e tal Mas é muito bacana, velho Então vamos aqui E já tá quase completando, velho Por tempo que pareça Pelo menos dois, né Dos O da barreira A gente já passou por duas barreiras São seis Quando chegar os GTOs Então vai vir muita barreira Atrás da gente, velho Vou pegar a Avenida aqui agora Que a Avenida é muito top Pra pegar um embalo, cara Vamos lá E chegou agora Ih, chegou reforços Agora sim, cara Agora sim A porra ficou altamente séria Vai chegar agora Eu posso acelerar sem medo Que vai vir reforços Vamos lá Agora eu gostei do negócio Vamos lá Acelera no tal agora Vamos ver se você corre mesmo Aê, galera Como a gente já tá acostumado Gente de novo entrando aqui no quarto Enquanto eu gravo Cara, ele já é de prática Eu nem vou ligar pra eles, não Mas vamos lá, né Que a gente tá Nossa, olha só o batalhão Que tá atrás da gente Mas eu tô despistando ela Só na velocidade, cara Acho que tanto nosso carro Tá correndo, cara Olha que bacana Só despistei ela Só na velocidade, mano Que que é isso, cara Olha lá Nossa, tem muita polícia Vai pro lado de level agora Também Vai pro level 3 Que são os GTO Olha, eu tô esquecendo De bater na polícia Falta uma polícia Pra gente bater em 12 Que é o necessário Pra completar aquele Milestone ali Então vamos tentar bater nessa Vamos Aí bati, completei Ai, só barreira agora Falta só as barreiras E o primo ali Agora eu quero ver Agora eu quero ver, cara Eu tô no imbal Vocês entram Vocês têm coragem De entrar na minha frente Na velocidade que eu tava, cara Vocês ainda têm coragem De fazer isso Eu não acredito, cara Vocês tiveram coragem De entrar na minha frente Não, agora não Agora tá tranquilo Vamos lá Só acelerar agora Ficar andando aqui Esperando as barreiras E destruir essas Vocês aqui Que ficam na nossa frente Olha, mais uma Que foi pro saco Aqui tá tranquilo Não, agora tá de boa Vamos lá Vou ficar Aí, agora sim Agora a porra ficou séria Vai vir em GTO Atrás da gente Que é o level 3 De polícia Agora sim A partir de agora A porra ficou altamente séria Ali, ó Chegou Então vamos ver Se você consegue me acompanhar Também, vambora Vem, vem me acompanhar Agora vai vir barreira demais Vai vir Se eu não me engano Vai vir barreira de furar pneu Também Eu tenho que ficar bastante esperto Com isso Porque se furar o pneu Já era, velho Pode dar Desligar Resetar o jogo Porque não tem condição De escapar De furar pneu É muito foda De escapar Só se eu furar um pneu E eu tiver perto De despistar a polícia Aí sim dá tempo Mas Fora isso É bem complicado Aí, ó Nossa, eu achei que era Esse lugar Eu fiquei sempre Tipo O lugar que fica Pra furar pneu É um lugar Que não tem nenhuma polícia Eu achei que aquele lugar Aberto ali Era que tinha uns triggers Não sei como é que chama Mas De furar pneu Nossa, eu ia ficar muito bolado A gente já tá quase completando Tem sete minutos Que a gente tá correndo dela Da polícia, cara Então vamos lá Olha lá Nem o GTA tá aguentando Me acompanhar, cara Vou até dar uma acelerada Aqui que a gente ganha Mil pontos Eu acho A cada tempo, né Não sei quanto tempo Que conta A gente vai ganhando Mil pontos A cada tempo De bichinha com o level 3 De polícia Atrás da gente, né Então tranquilo Ali, ó Aqueles caminhãozão Nossa O caminhão bateu Na própria Nossa, velho Bateu na própria polícia, mano Que zoado, velho Eu vou ter que esperar aqui Senão eu vou acabar te pistando E eu vou perder todo Ah, eu vou perder o progresso Ah, meu Deus, velho Volta, volta Volta, volta Volta Aí Nossa, achei que eu ia perder Todo o progresso, cara Aí caiu alguma coisa Aqui em casa Nem vou olhar agora Vamos destruir mais uma aqui Aí conseguimos Volta só agora Uma barreira Pra gente completar Nossa, já temos sete Que isso, cara Falei com você esquecer No mínimo dez minutos Eu ainda tenho que Completar Passar sobre uma barreira ainda E depois despistar a polícia, cara É, no mínimo Vai ser o que eu previ mesmo No mínimo dez minutos Só de perseguição Ai, ai, ai Errou Ai, que gozado, velho Vamos virar pra cá Que aí eu já aproveito E passo esse negócio De despistar Já pego uma barreira Ai, tem uma barreira lá atrás Eu não vou voltar lá, velho Vou sim Vamos voltar lá Eu quero despistar logo Eu quero passar logo Esse milestone Então vamos lá Ah, sumiu, velho Na hora que eu ia passar ali Sumiu Então eu vou voltar ali Vamos pro lugar que eu queria mesmo Melhor Faltando uma barreira só A gente aproveita Passa sobre a barreira E depois Já vai pra um lugar Pra despistar a polícia Por aqui é bem mais fácil Dentro da cidade Pelo menos eu acho, né Então vamos aqui E se a gente encontra Uma barreira fácil Por mais que barreira Aí, já tem outra aqui Beleza Achei que é despistar Pelo menos barreira O level 3 Pelo que eu tô vendo Esse chefão aqui O level 3 é o máximo Porque não tá aumentando mais Olha lá E quando no último Chefão, se eu não me engano O level 6 é o máximo, né Agora não tá vindo mais barreira Só porque eu preciso, velho Olha que saco Já tá com 4 mil De 40 mil de bounty Aí, tem uma barreira aqui Tranquilo, galera Como eu acho que a gente Vai conseguir Aqui eu já vou direto Pegar ali no posto Pra gente se esconder, né Aí, consegui um barra De bloqueio Beleza Vamos ver o que a gente Faz agora A gente vem pra cá Vamos dar uma escondidinha Aqui atrás do posto Aí a gente vai despistar Despistou Agora tem que procurar Um lugar Pra gente se esconder, cara Vamos ver onde que eu posso Ah, veio já, velho Não, vai ser um saco Despistar isso aqui Porque GTO é um saco, cara Vamos aqui no posto Já de uma vez Aí, beleza O GTO já foi Então a gente vai dar a volta E ir pra Tem tipo algumas coisas Pra despistar a polícia Mais rápido Nessa zona Ah, de novo, cara Agora quando eu tô precisando De barreira Vai vir um monte, né Só pra encher o saco Vou pegar essa rosquinha Aqui agora também Vem atrás de mim Vem, seus viados Tava que eu não tava precisando de barreira Agora vem barreira Todas, todos os lados, né Despista Vamos com calma aqui agora A gente pode andar muito Aí, tranquilo Tem um lugar pra despistar aqui, ó Nossa, nove minutos e cinquenta Quase que deu dez Tranquilo Tranquilo, galera Consegui, mano Ah, velho Não acredito no que aconteceu Aqui, aqui Tem um lugar pra despistar rápido Por favor, anda Aí Já caímos aqui em cima, galera Beleza Deu um bugzinho Não tá contando Aí, agora sim Escondendo-se Vamos lá Rápido, rápido, rápido Aí, eu acho que foi Agora eu acho que foi Nossa, a gente conseguiu Bastante ponto, cara Cinquenta mil pontos É muita coisa Beleza, galera Conseguimos Vamos ver agora Acho que tem os radares ainda Que a gente não passou, né Porque a gente já conseguiu tudo A gente já tá com o chefão liberado Mas as corridas Vamos ver se a gente fez tudo, né É falta só os radares Aqui, os radares são tranquilos São rapidinho Então vamos fazer eles aqui Rapidamente, né Por isso que vai ser Nomega A gente tem que passar Duzentos e quarenta quilômetros Com o nosso caimans Eu acho que isso não vai ser problema, né Espero eu Vamos ver Vamos lá Duzentos e quarenta A gente já tá Ah, não Nem vou precisar soltar nitro Nem precisei soltar nitro, cara O caimans é muito top Esse carro Agora vamos fazer outro Pra gente ganhar no prêmio Né Isso aqui preciso passar 220 Isso aqui na rodovia 220 só, velho Muito pouco, cara Não consigo estebo ainda Sem nitro Ah, não vou conseguir mais, velho Foda os carros, velho Ah, que saco Vou sim Vou sim Ai, ai, ai Ai, ai Aê, consegui Eu ia bater, cara Se fosse um dois metros Da frente Eu não ia conseguir Por causa que ia bater Pode só mais um 225 Vamos ver agora Isso aqui também Acho que é tranquilo É reta, né Reta pra conseguir 225 Esse carro É de muito de boa Ai, ai, ai Nossa, achei que ia bater Vamos lá, galera Ai, conseguimos, galera Ai, fizemos tudo já de chefão Agora é só marcar ele no mapa aqui E ser feliz, né Vamos lá Marcar ele aqui Vamos ganhar Vamos lá mostrar o que é bom pra esse cara agora O Errol, né Esse aí eu acho que é o do Lancer Evolution, né Se eu não me engano é o do Lancer esse cara aí O Lancer, eu não gosto O Lancer, eu sou muito fã do Lancer Evolution, cara Somos dos filmes dos Velocos Furiosos Assim, ele é bem bacana e tal Mas nesse jogo aqui eu não gostei Principalmente dos kits de carroceria dele Não ficaram tão bacanas assim, né O carro é bonito e tal Mas ele tunado Nesse jogo aqui No Underground 2 Ele fica bem bonito Tunado Mas nesse jogo aqui Não ficou tão bacana assim Nesse jogo aqui O que eu mais sinto falta É o Skyline Com certeza, cara Eu sou o maior fã Daquele carro Aquele carro lá é muito top Então aqui já chegamos no Chefão Vamos ver quantas corridas são Aí são só duas mesmo Se fosse três Eu ia deixar pra outro beat, cara Porque vai demorar demais, né Mas como são duas Vamos fazer esse vídeo aqui mesmo Vamos ver o vídeo do Chefão aí Aí beleza Chegou na linha de chegada do meu carro Acho que é bem mais bonito Que modéstia à parte, cara Eu não gostei muito do Lancer desse jogo, não Mas ele é bem difícil, viu, galera Nossa, ele é bem complicado de passar, cara É um dos chapões Ali, ó Você vê Ele corre ali Anda muito, cara E a gente tem que ser bem esperto Que a gente não pode dar moleza, não Só tá todo o Nitro aqui Beleza Dezendo se vão ver Ah, ele fez menos Tranquilo Tem medo de a gente estar na frente, cara Tem que prestar atenção nisso Não pode deixar ele passar também Porque não dá distância Por enquanto tá tranquilo Vamos lá, galera Ai, meu Deus Beleza Não bati ali Tranquilo Isso 245 Vamos ver quanto ele vai fazer Já tá em segunda ainda Por enquanto tá de boa, galera Vamos ver Tem mais um aqui 276,4 Tá tranquilo também É, por enquanto tá fácil, cara É uma Kaimas, né Kaimas é muito top Nós estamos com 60% aí De corrida Acelerar aqui agora Dar uma nitrada aqui Aí, beleza Nossa, eu tô com muita distância dele, velho Ah, não tô não Achei que eu tava com mais Não tô muito, não Economizar um Nitro aqui pro radar, né Lógico Pegar uma velocidade boa no radar E se a gente conseguir manter pelo menos essa distância Que a gente tá com ele na corrida A gente ganha, cara Mesmo a gente perdendo um pouco, assim Nos radares Mas a gente vai ganhar Por causa da distância que a gente tá, né Se a gente chegar um pouco na frente, assim Na linha de chegada Ah, não Essa aqui a gente ganhou bonito, cara Não, essa aqui foi muito fácil, velho Ah lá Não teve nem graça, cara Ah, não Beleza É bom Agora falta só um sprint Sprint é o modo de corrida Que eu mais curto, né Gosto muito de sprint mesmo Vamos ver Não vai dar nem cheiro Aí eu falo assim E me foda, né Eu falei que era fácil E ganhei de boa Eu falei que ele era difícil E ganhei de boa Agora que eu falei que Essa corrida vai ser fácil Eu vou perder, quer ver? É Lady Murphy Esse Murphy maldito, cara Nós vamos aqui Esse vídeo deve estar ficando gigante, cara Eu tô imaginando já Vou deixar pra tonar o carro No próximo vídeo Ai, cara Nossa, ele corre muito Esse Lancer, velho Ele tá dando pressão E o Kaiman, velho Ele pegou um atalho Eu não gosto desse atalho Por isso que eu não peguei Eu acho que ele é meio Bem ali, ó Ele tem que fazer essa curva Aquela curva ele perde Muita velocidade Olha só O tanto de pista Que eu ganhei dele Só daquela curva Que ele teve que fazer Então Acho que não vale a pena Pegar aquele atalho ali A gente tá Olha, velho A distância que a gente tá dele, cara Tá tranquilo Ai Não deu tempo Eu queria apertar o botão de Speed Break Eu não apertei Não fiz isso nenhuma vez Nessa série, né, cara Speed Break é quando você Meio que o tempo fica andando Em câmera lenta, cara E dá pra você fazer umas curvas Mais fáceis Assim, essas curvas Fechadas Você faz com elas Com mais facilidade Mas eu esqueci qual o botão Aqui no controle Ah, Skype Não Skype Vou ter que fazer um corte aqui Rapidão, galera Aí eu vou Voltei, galera Nossa, fácil que eu reiniciei a corrida Voltei Vamos lá Ganhar essa corrida aqui agora Nossa Eu não devia ter feito isso Mas deu certinho Então tá de boa Amigo meu ligando lá Skype Nossa Ele bateu Ele bateu Nossa, que boa Ah, não Essa aqui já ganhei, já, cara Não tem nem graça agora Ele bateu, velho Que cara é burro Que isso, velho Ele é muito mal o motorista O carro dele anda pra caralho Só que ele dirige muito mal, velho Não vai ter nem graça Olha só Ah, nossa Mas ele já chegou perto de mim também Eu não posso falar que tá fácil, cara Tem que parar com essa mania em mim De falar que tá fácil Que não tá, cara Meu Deus Se eu perder essa corrida Eu vou ficar muito decepcionado, mano Vou deixar até pra gravar ela em outro vídeo Se eu perder Porque não tem condição Ai, velho Agora ele já chegou em mim, velho O carro dele é muito roubado Esse jogo Quando você tá dando muita distância Nos caras Chegam muito rápido em você, velho Tipo, eu não sei o que a máquina tem Ela faz essas coisas Olha ali Olha onde que ele já tá Ele me passou Ele me passou Ele me passou Ele vai ver também, velho Pena que esse jogo não dá pra trollar Igual o Underground 2 Que que é isso, velho Olha a velocidade dele, velho Vai ser que eu vou ter que fazer Um keep coming aqui Com o meu Porsche Vamos, galera Ah Velho Eu vou perder Ah, mano Só porque eu falei que tava fácil Essa corrida Tá com 80% de corrida Meu Deus Ah, eu vou perder Não vai ter jeito Não vai ter jeito, galera Não vou perder, não Não vou perder Ah Não Ah, galera Não vai dar Já era, já era Já era Não tem jeito Não vai ter jeito Isso aqui, cara É, eu vou ter que deixar ele Pra um outro vídeo Vai, nossa Que bosta, cara É Ele ganhou de mim Foi só eu falar que tava fácil, galera Olha isso, velho É, vai ter que Vou ter que deixar ele Pra outro vídeo, galera Então vou fazer o seguinte Vou ir pra garagem Porque Não vai ter jeito Esse aqui não tem jeito Perdi mesmo Foi feio essa, viu, cara Mas beleza, galera Espero que tenham gostado desse episódio No outro episódio A gente ganha dele Tranquilo Porque esse aqui não deu Cantei vitória antes da hora Eu não podia, né Mas espero que tenham gostado desse episódio Clique em gostei Favorita o vídeo Pra ajudar na divulgação Inscreve aí no canal Se não é inscrito ainda E me siga no Twitter Para não perder nenhum vídeo No canto superior direito Vai estar os dois últimos vídeos Que eu postei no canal Quem não conferiu ainda Clica aí Que vai direto pro vídeo, né, galera Então espero que tenham gostado Avalie o vídeo aí Me siga no Twitter Como eu já disse, né No Twitter é bem importante Pra você não perder nenhum vídeo mesmo Porque sempre que eu posto o vídeo Está lá no Twitter Então você não perde nada Então era isso, pessoal Falou E até o próximo Fui!